Olá, tudo bom com vocês? Eu sou Rafael Matos, para quem não me conhece, e hoje o vídeo vai ser sobre me metendo em confusão com o pessoal coach de bem-estar e saúde, saúde e bem-estar, pessoal do Amazon Estetic Hall, o pessoal da Amazon Estetic Hall me desafiaram por nove dias fazendo tratamento para que o escorpinho lindo e maravilhoso que Deus nos criou, pediu, esse negócio tudo aí. Então estou aqui com a coach de saúde e bem-estar da Amazon Estetic Hall, Marcela. Tudo bem, pessoal? Eu sou Marcela Soares, coach de bem-estar e saúde, e esse é? Trata Maral, coach de bem-estar e saúde. E nós desafiamos o Rafael Matos a nove dias fit, né? E o que ele vai fazer? São nove dias de suplementação, alimentação saudável, mudança de hábito, principalmente com exercício físico, né, Rafael? E também a de massagem redutória, gente. Ah, massagem não vai, agora o resto da cultura ainda não foi legal. Nada de cultura, vão ser nove dias de alimentação, muito gostosas, muito saudáveis, você não vai sentir fome. Não vou sentir fome, só me prometo que eu vou sentir fome. Qualquer coisa o seu pai vai gravar vídeo, é no melhor cemitério que tem aqui. Qual é o cemitério? Não, não vou conseguir patrocinar. Jamás com vinte anos. Então, a Amazon Estetic Hall está patrocinando o nosso canal, né? O canal Rafael Matos já está aí com alguns patrocínios, por exemplo, de Amazon Estetic Hall. Muito bem. Pessoal, como é que vai funcionar? Hoje nós vamos realizar a bioimpedância do Rafael. O que é a bioimpedância? É um exame feito com uma balança específica, tá? Onde nós vamos observar vários aspectos, como o INC, que é o índice de massa corpórea, porcentagem de gordura, porcentagem da musculatura, idade celular. Será que esse curso de 18, tem mais de 18, gente? Tchan, 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 tchan. E gordura visceral. Ai, Jesus. Socorro. Não sei, mas uma pessoa que pode confirmar, se eu tenho 18, tá ali. Tá atrás das câmeras, né? É, gente, estamos aqui com a mãe e o Rafael também, que vai acompanhar. Só para mim correr, de repente. Bota a volta. Né? Ah, não, né? E aí, gente, o que acontece? Depois da bioimpedância, nós vamos fazer a suplementação recensória. Comida! É, comida. Suco! Alô? E daí nós vamos te indicar, Rafael, o que é que você vai precisar, tá bom? Sem a bioimpedância, não dá pra gente fazer isso. Então, galera, acompanha aí no canal, acompanha aí no Instagram do Rafael Matos. É o arroba Rafael Matos OF, beleza? E lá também no meu Facebook, ah, é, peraí, peraí, cadê o pessoal da polícia? Isso! É, né? Facebook Rafael Matos OFICIAL. Não é OFICIAL, é OFICIAL. Pode ser diferente. Tá certo. Né? Pode ser OFICIAL. Tá certo, então, galera. Então a gente vai ficando por aqui. Acompanha tudo pelo Facebook dele, pelo nosso Instagram, Marcela Soares L7 Fit. A gente vai se falando. Vai estar tudo por aqui. Valeu! Fui! Oi! Já. Bom, galerinha, agora vamos para a bioimpedância. Já. Bom, galera, tá aqui o meu destino. Pode dizer. Massa total, né, tu é 115,15,700 gramas. Teu índice de massa corporal é 37,1. Gordura total do teu corpo é, teu corpo tem 35,5% de gordura total. De músculo, tu tá com 31,5%. Tua gordura visceral tá em 15. Teu consumo diário de caloria, tua necessidade diária, tu precisa de 2.269 calorias por dia. E tua idade biológica é de uma pessoa de 71 anos. Teu organismo funciona como de uma pessoa de 71 anos. Por isso que eu tô todo arrebentado, né? Né, irmão? Por isso que é muito bom. Essa hora, em um pouquinho a gente vai fechar. Qual vai ser a suplementação, tá? A gente vai dar uma analisada nesse resultado do Rafael. E a gente vai ver a melhor comunicação do Rafael. Com certeza. Com relação ao resultado da idade biológica, o que é muito comum a pessoa com a idade biológica muito acima da sua idade cronológica, o resultado da pessoa sentir cansaço, fadiga, mal-estar, por conta do excesso justamente do metabolismo que tá desacelerando. Mas isso é irreversível a partir do momento que a pessoa começa a fazer a atividade física e a suplementação correta. Amazon Estetic House. Amazon Estetic House. Amazon Estetic House. Tá bom, vamos lá. E aí, galerinha? Bom, eu voltei já com o resultado. Porque tá complicado o negócio aqui. É, isso aí nós vamos descomputar. Pessoal, a massa total dele tá em 115, 700 gramas, tá? E o IMC, que é o índice de massa corporal, que é a relação da massa, que é a altura de 37,2 g. Ele fica, porque ele tá em uma obesidade ruim pra uma obesidade ruim. Tá aumentando. Mas aqui tem que abaixar, então os inscritos tem que aumentar. Então vai lá, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Ok? Pessoal, pra isso, nós vamos te recomendar que o Rafael faça suplementação com o nosso quão nutricional, onde ele vai substituir duas perfeições dele. O café da manhã e o jantar. Então, o seu café da manhã e o quão nutricional. E o seu quão nutricional. Também, isso é muita emoção, gente. Não tem emoção, tem que ser um embate de dois, né, galera? O índice de gordura total do corpo tá em 35,5%. Tá um negócio legal, né? Nossa, tá bem acima do esperado com as vitais. Qual é o normal da professora? É, tem que tá em 22, aí. Tem que baixar bastante. Isso é baixa rápido. Não, não. Exato. Qual é o comum, né? Com disciplina e determinação. Pra isso, Rafael, a gente vai te indicar. Antes disso, gente, eu perguntei pro Rafael se ele era hipertensio, se ele tinha algum problema de cheia óptica, mas ele falou que não, tá? Aí já tá se registrado que não. É. Qualquer coisa, se acontecer... Dois termogênicos, que é o chá de limão, tá? O chá de limão, ele vai ter limão, gengibre, matcha, guaraná. Ele vai te dar energia e vai acelerar o teu metabolismo, tá? E vai ajudar a eliminar essa gordura. Pra auxiliar nesse chá de limão, você também vai tomar aquele planta de café verde, tá bom? Tá bom. E aí, olha, a gente já voltou, teve uns problemas técnicos, mas vamos continuar. Muita emoção com esse jeito. Muita emoção. Pessoal, o que mais tá nos preocupando com o Rafael é a gordura visceral, que eu tinha de limãozinho, tá? A gordura visceral é aquela gordura que se desenvolve ao redor dos órgãos abdominais, tá? E aí, o que acontece? Para auxiliar na feina dessa gordura, Rafael, a gente vai com o ômega 369 da nossa linha DLD. É a única alimentação que tem os três tipos de ômega aí na cápsula. O patrocínio pode aí? Pode, claro. Renude aí, ó. Renude. E aí, gente, o que acontece? É... Esse ômega, ele vai ser anti-inflamatórios e essa gordura boa, ela vai te ajudar a eliminar essa gordura visceral e evitar que formes mais de gordura nos três vasos. Ok? É essa a nossa maior preocupação. E para encerrar os seus resultados, a idade celular, na identidade tem 18, na célula abusou 71 anos. 71 anos, ali. Por isso que ele já anda assim, ó meu Deus, ó Céssio, né? Mas, também temos a solução para o seu caso, a nossa bacana, completa, tá? Pessoal, esse aqui é o chá de frutas vermelhas e a principal função dele é antioxidante. Ele também vai te auxiliar a eliminar a água do organismo, tá? Mas, às vezes, nós estamos inchados por retenção de líquido, daí ele vai te auxiliar, tá? Mas, o grande coringa de toda essa nossa coleção aqui, que você vai ganhar do Amazon de preto e raro, né? É o nosso chá de maracujá. Por 10 meses. Por 9 dias, por 9 dias, né, gente? Então, 9 dias. Eu te desafiei por 9 dias. O que é que, pessoal, o nosso chá de maracujá, gente, vai ajudar o nosso amigo aqui a ficar menos ansioso. Sim. Porque ele tem um grande caso de amor para a jornadeira, toda vez que ele tem ansiedade. Quando ele está com a vez, a vontade é... Daí, toda vez que tem uma prova, né, para fazer, toda vez que eu fiz de novo para gravar, ele fica ansioso e põe demais. E daí, com isso, ok? Tá bom. Pessoal, então, eu vou fazer essa submetação em 9 dias, além também que a gente vai, depois, ajudar a questão da sua reeducação alimentar, tá bom? Então, eu vou te ensinar como você montar o teu prato, ele não vai deixar de comer nada, tá, gente? Muitas pessoas ficam curiosas. Ai, não tem que deixar de comer arroz, não tem que deixar de comer feijão, não tem que deixar... Não. Nós vamos apenas readaptar quantidades para o Rafael, tá bom? Sim. Então, gente, desafio feito. Ele topou, já era, tá no canal, lascou. Tá certo. Então, é isso aí. Então, é isso aí. Espero que ele consiga, que ele tenha disciplina. E seja um ídolo para os fãs dele, para os fãs do canal. Como ele já tem aí, a galera que segue. Que possa ser mais essa referência para essa galera. Tá certo. E aí, galera? Se alguém precisar também uma forcinha na reeducação alimentar, é só falar para a gente, dá mais um teste final. Vai estar aqui do ladinho, cobrindo aqui o meu amigo, mas vai estar aqui do ladinho. Teremos o maior prazer em ajudá-los. Beijo!